Continuidade aos vídeos de inspeção em bala, tanques fundal Hunter para customização para a LEC da Bahia, realizou a compra através do site Mercado Livre. Juntamente o cliente recebe esse panfleto da promoção Cliente Satisfeito do Guarani Alto Pesce, convida a participar. É só gravar um vídeo, ver o WhatsApp mostrando que pesquisou, encontrou no Guarani Alto Pesce o melhor preço, confiou, pagou, chegou, tudo em ordem, que nos qualifica positivo e indica perante a internet, cliente ganhando 10% de desconto na próxima compra na loja.